A química é estar presente no dia a dia de todos os seres humanos, inclusive no futebol. Nós podemos encontrar a química na bola, no material em que ela é feita, antigamente era feita de couro, agora é feita de PVC, na rede que é feita de nylon, na marcação dos campos que é feita com a tinta lavada, na tossida com as pinturas que são utilizadas pelos torcedores, nos fogos de artifício e até quando o torcedor está emocionado na partida de futebol, onde é liberada a adrenalina, que é um composto químico. A adrenalina, por sinal, é um hormônio que quando produzida em grande quantidade, deixa o nosso coração mais acelerado. Para uma pessoa que tem hábitos saudáveis, isso não faz mal. Para alguém que não possui bons hábitos e ainda tem predisposição para doenças cardiovasculares, o estresse causado na partida de futebol pode ser fatal. E saiba que isso não é exagero. Há vários exemplos de pessoas que tiveram um ataque cardíaco enquanto torciam na partida de futebol. Mas além dessa presença hormonal, a química se relaciona com o futebol também é algo que infelizmente é bastante comum no esporte. Nós também temos a química na questão dos antidopes, no controle de produtos que não podem ser utilizados por atletas. O doping é o uso de uma substância que não é própria do corpo do atleta, que aquele atleta utiliza buscando um melhor desenvolvimento, um melhor rendimento da sua prática esportiva. Existem vários exemplos de substâncias químicas que não podem ser ingeridas porque causam DOP. Existem também aquelas substâncias que só são proibidas durante as competições. É o caso das substâncias estimulantes, como explica o Dr. Luiz. Esses estimulantes acabam atuando para aumentar a concentração do atleta, diminuir o estresse e a ansiedade. Existem 25 anos.